Nós estamos na Semana da Consciência Negra. E é importante a gente informar a vocês que eu, deputado Carlos Aratini, a deputada Benedita da Silva do Rio de Janeiro e o deputado Valmir Assunção da Bahia, todos do PT, apresentamos um importante projeto para prorrogar por 50 anos a Lei de Cotas, porque ela democratizou a Universidade Brasileira. E nós precisamos continuar democratizando cada vez mais com participação de todos aqueles que são excluídos da sociedade, dessa sociedade capitalista que oprime os mais fracos. A lei que foi aprovada já se extingui em 2022. Precisamos prorrogá-la por mais 50 anos. Essa proposta precisa do seu apoio. Coloque aqui o seu apoio para você também participar dessa luta. Direito! Coloque aqui o seu apoio. Nós estamos aqui no momento. Até a próxima. Nós estamos aqui no membro do nosso apoio. Temos um apoio com si não gostou e pisos se apoiar. Nós vamos formos como um tempo a gente. Vamos lá primeiro. Vamos lá depois. Temos um apoio.